Eu voltei para te dar dicas de uma situação que você vai viver muito se você é empreendedor em vários momentos do seu dia, que é tomar decisões. Eu, pessoalmente, não gosto muito de tomar decisão, mas cria um caminho que facilita o seu raciocínio. Pró e Contra. Eu passo muito tempo pensando nos prós e contras, me imaginando, imaginando a situação, como seria avaliar risco e oportunidade. Você sempre tem que ver se o risco é muito grande, será que compensa? Ao mesmo tempo, eu sempre acho que a pessoa tem que ter um pouco de rebeldia, porque tem certas decisões que o risco vale a pena, porque é uma coisa nova, ninguém fez e é sempre legal para o empreendedor ter essa coragem de ousar em alguns momentos. Então, pode ser rebelde também e essa regra dá uma quebrada de vez em quando, mas é bom analisar de qualquer maneira. Ter um guru, identificar o seu guru pessoal. Então, pode ser um chefe que foi muito querido, pode ser um parente, pode ser seu marido, no meu caso, é o meu pai, eu tenho pessoas de confiança perto, e geralmente esses gurus são pessoas que você confia na opinião, mas que ele tem a liberdade de te criticar. Então, ele não vai ter medo de ir contra a sua opinião. Então, eu sempre jogo quando eu estou na dúvida, o que vocês acham disso? O que você acha disso? E escuto a resposta e considero. E para finalizar, quando você toma uma decisão, e é isso, está tomado. Não fique pensando em si, em si, como seria, errei. É isso, segura a sua decisão, que seja a melhor possível, era o que você acreditou no momento, e segue sem olhar para trás. Se errou, aprende, na próxima você aplica, mas não fica se martirizando. Gente, é isso, confiram as outras muitas dicas que tem aqui no canal, e se vocês quiserem saber mais sobre mim, eu estou no Instagram, arroba Camila Coutinho, e o meu livro se chama Estúpida Eu. Beijo! Tchau!